Bom dia amigos do canal, eu sou o Carlos Henrique, agora nós vamos começar a montagem de uma garapeira nessa tauler, nós vamos instalar uma garapeira nessa tauler, fazer uma instalação com chapas de alumínio, um suporte metálico aqui para ela ficar bem firme, depois a gente vai começar a montar, a garapeira está aqui dentro, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês verem. A garapeira está aqui dentro, uma garapeira nova, então a gente vai fazer a instalação aqui, vai dar um trato nesse visual aqui, para ficar esteticamente bonito e higienicamente bonito. Então, depois a gente vai postar para vocês o resultado final. Aproveitando, deixe seu like nesse vídeo, assine o canal, compartilhe, compartilhe com seus amigos aí, ative o sininho também para você receber novas atualizações. Então, eu vou tentar fazer vídeos aí sempre que nós tivermos esses tipos de transformações aqui que a gente vai fazer no canal. Aqui é a minha garagem, a garagem da minha casa, então é a oficina de garagem aqui, a gente vai fazer uma transformação e depois vocês veem o resultado final, tá? Depois eu coloco para vocês. Mas, ajude o canal a crescer, compartilhe aí com seus amigos, dê o seu like aí para a gente, tá bom? Até já! Meus amigos, aqui nós temos algumas ferramentas que a gente vai usar para esse projeto aí da instalação da garapeira. A gente precisa de uma extensão, a gente precisa de sargento, marreta, talhadeira, martelo, um alicate aí para fazer alguns ajustes. Os esquadros magnéticos que ajudam bastante, tá? Então, se você está trabalhando sozinho, você acaba tendo facilidade aí para poder usar. Uma lima, para a gente tirar as rebarbas. Uma tesoura de corte de chapa. Um arrebitador, que a gente instala na furadeira, muito prático. Rebits. Uma furadeira, essa aqui é a minha Dewalt, é hobby. Kit de brocas. Uma lixadeira, uma esmerilhadeira aí com disco de corte. Então, a gente vai usar disco de corte, disco de lixa, disco de desbaste. A gente não pode esquecer de usar o material de prevenção aí de segurança, óculos, segurança, luvas. A gente vai precisar de um esquadro aí, porque a gente vai cortar as peças tanto no esquadro, quanto usando aí as suas 90 graus. Óbvio, né? A gente vai precisar de uma trena ou metro para poder estar medindo, fazendo as medições corretas. Eletrodos, eu vou estar usando 2,5. Máscara de solda, importantíssimo. Não solde sem máscara. Uma chapa aqui para a gente usar uma tipo bigorna, se a gente precisar bater alguma coisa. Um alicate de pressão para ajudar a segurar, porque a gente está sozinho trabalhando, né? A minha guerreira máquina de solda aqui, que eu comprei da Yamazaki. É muito boa. Uma máquina de 180 amperes. Bastante eficiente. 110, 220. Aqui tem algumas das ferramentas. Então a gente vai usar essas ferramentas, para poder estar desenvolvendo esse projeto. Essa mesa aqui é uma mesa que eu fiz aí com tábulas de pino. Então, mendei umas tábulas de pino aí para poder facilitar o meu trabalho. As reuniões familiares. Fiz aí uns dois cavaletes com tubos metálicos, tá? Então, aqui está a nossa tauler. Aqui estão as chapas de alumínio. Tem duas chapas aqui. Então, duas chapas de alumínio que a gente vai utilizar. E vamos começar essa obra aí. Depois eu vou postar para vocês as etapas que a gente for concluindo aí. E também depois o final. Nós esperamos terminar aí o mais breve possível para ele já começar a trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Fiz o corte na chapa 070. Tira no fundo onde vai ficar a garapeira. Agora tirando as laterais ali dos dois tampões. Essa tira mais comprida aqui vai dar certo na prateleira de cima. Então, praticamente aí uma chapa inteira para fazer isso. Fazendo a pintura da estrutura metálica que vai suportar a máquina de garapa. Essa aqui vai aonde a máquina de garapa. Ela vai ser instalada aqui. E aqui é a estrutura do armarinho de teto lá que vai ter. Uma prateleira de teto. Também vai ser revestida de alumínio. Ambas, né? A base aqui também vai ser revestida de alumínio. Depois de instalado no local eu mostro para vocês. Valeu. Tá tomando forma. Agora a gente vai revistar aqui. Fazer esse acabamento. Vamos colocar uma cantoneira para o lado de trás para dar um reforço. Fazer o molde da furação aqui da máquina. Colocar no lugar. Ver o resultado. Graças a Deus. Ver o resultado. 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 Obrigado.